Aqui no Paraná, a campanha é desenvolvida com a comunidade, por voluntários da Coppel, que fazem a distribuição de material informativo. O objetivo dessa campanha é divulgar informações e levar para o público em geral o conhecimento sobre os cuidados com a rede elétrica. Infelizmente a gente tem muito acidente com a rede elétrica hoje, até por falta de informação ou descuido das pessoas na hora de trabalhar ou na hora de executar algum reparo, algum serviço pequeno. A maior parte dos acidentes graves e fatais com choques elétricos ocorre na construção civil. No ano passado foram 236 em todo o país, o equivalente a 30% do total. Neste canteiro de obras em Curitiba estão em construção 840 apartamentos. Aqui as equipes de trabalho seguem à risca a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho, que padroniza os procedimentos de segurança, instalações e serviços em eletricidade. Para evitar acidentes com transporte de cargas, o cabeamento é subterrâneo. Um disjuntor residual desarma a rede antes de um possível choque. Nas betoneiras, o botão de emergência trava acionamentos e esta chave blindada só dá acesso a pessoas autorizadas. E o aterramento da grua elimina a carga da estrutura metálica. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ter um projeto, tem que ter um laudo de um profissional. E tudo tem que ser nos conformes, seguindo a norma, senão não é admitido. Os treinamentos específicos e o uso de equipamentos de segurança pelos operários fazem a diferença no dia a dia. Além de a gente se cuidar, tem que cuidar dos companheiros, senão pode acabar acontecendo acidente e machucando um companheiro nosso. Numa obra dessas tem que usar o capacete, a botina e depende da função, do serviço que for feito, a gente tem que usar também luvas, né? Luvas porque é para a própria segurança da gente, né? E aí E aí Obrigado.